A tarde é alegre, minha jangada vai sair do mar, vou pra amanhã, eu tenho que ir, se Deus quiser, vou te voltar. O mar, o peixão, eu vou trazer, meus companheiros também vão voltar, e a Deus do céu vamos agradecer. Eu e mamãe Oxum na cachoeira, cercada da beira do rio, eu e mamãe Oxum na cachoeira, sentada da beira do rio, olhe do li, eu e mamãe Oxum na cachoeira, sentada da beira do rio, eu e mamãe Oxum na cachoeira, Correndo o rio Ciranteiro, ó Aperta do meu anel Brinca para o meu sol Ciranteiro, ciranteiro, ó Aperta do meu anel Brinca para o meu sol Fazer uma casa de esbarinha Uma madeirinha que o vento possa levar Passa sol, passa chico, passa ver Quando eu passo o movimento Ciranteiro, a roda lá Passa sol, passa chico, passa ver Quando eu passo o movimento Ciranteiro, ciranteiro, ó Ciranteiro, ciranteiro, ó Aperta do meu anel Brinca para o meu sol Ciranteiro, ciranteiro, ó Aperta do meu anel Brinca para o meu sol Sete e sete Vai mais Pra quem não conhece, uma grande representante da ciranda, talvez a maior, Linha de Itamaracá. Quando for Pernambuco, a gente lá na ilha, onde mora Linha de Itamaracá. Tava na beira da praia, ouvindo as pancadas das ondas do mar. Tava na beira da praia, ouvindo as pancadas das ondas do mar. Essa ciranda que me deu, foi de ir embora na ilha de Itamaracá. Essa ciranda que me deu, foi de ir embora na ilha de Itamaracá. Tava na beira da praia, ouvindo as pancadas das ondas do mar. Tava na beira da praia, ouvindo as pancadas das ondas do mar. Essa ciranda que me deu, foi de ir embora na ilha de Itamaracá. Essa ciranda que me deu, foi de ir embora na ilha de Itamaracá. E mora na ilha de Itamaracá. Tava na beira da praia, ouvindo as pancadas das ondas do mar. Tava na beira da praia, ouvindo as pancadas das ondas do mar. Tava na beira da praia, ouvindo as pancadas das ondas do mar. Valeu gente! Até mais! Então, vamos lá.